E atenção agora, vamos para Aruanã, Gabriel Almeida está em um local cheio de roupa, bermuda, é isso? É uma feira isso que você está, Gabriel? Oi, Oloares, na verdade são várias barraquinhas que são montadas aqui na praça principal da cidade de Aruanã, olha só, tem outras aqui, são várias que são montadas com todo tipo de objeto que você imaginar, tem roupa, tem sapato, tem copo e tem inclusive, olha, esse chapéu que eu estou usando aqui, olha que coisa maravilhosa, eu tinha te mostrado, Oloares, no primeiro link, que o sol estava meio tímido, estava ali escondidinho, estava meio sem graça, mas agora ele chegou com tudo, olha só, calor aqui que você não tem ideia, viu, Oloares? E aí eu resolvi comprar esse chapéu aqui de palha importada, viu? E esse chapéu eu comprei aqui na barraca do Marcos, que está com a gente, e ele vai mostrar que tem outras coisas também, eu estou vendo aqui que tem bermuda para homem, tem bermuda para mulher, tem inclusive o kit casal, né? A mulher fica igual o homem, veste aquelas roupas iguais ali. Conta para a gente o que as pessoas mais procuram por aqui, Marcos. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Oloares. Então, Gabriel, a gente trabalha com kit família, kit casal, né? A procura é muito grande nessa época por conta do tecido, a qualidade, o calor é intenso aqui em Aruanã, então eles procuram algo que seja mais confortável, né, para tomar banho. E a gente, além das bermudas, a gente também tem as camisetas de proteção para proteger não só o kit casal, né, mas também o filho também, a gente trabalha, se puder estar mostrando ali, a gente tem todo o vestuário quanto para o kit casal, solteiro e o kit família. E essas bermudas aqui, por exemplo, essa daqui, essa daqui é uma bermuda masculina, né? Está custando em média quanto uma bermuda dessa aqui? R$40,00, R$40,00, Gabriel. R$40,00, isso. Se for o kit aqui com a camisa UV, por exemplo, uma dessa que eu estou usando aqui, só que R$90,00 o kit. R$90,00 o kit. E tem uma procura muito grande, as pessoas estão vindo procurar, chegam aqui já com as peças, ou muita gente chega aqui sem nada e vem realmente procurar a peça aqui onde vocês trabalham? Gabriel, a gente tem duas unidades em Goiânia, na região da 44, então assim, a procura está muito grande, a gente fabricou em torno de 15 mil peças para essa temporada, né? Então a gente, não é a primeira temporada que a gente vem fazer em Aruanã, então assim, graças a Deus está muito bom as vendas aqui. E essa semana a expectativa está melhor ainda. Hoje está um pouquinho fraco, justamente porque é terça-feira, mas a expectativa é que de agora em diante até para o final de semana aumente ainda mais. É meio de semana, em si é um pouco mais devagar as vendas. A partir de amanhã, quarta-feira, o movimento começa a ser intenso aqui na cidade de Aruanã. Tá aí então, Marcos. Obrigado, Ioloares. Agora, por conta desse calor, eu vou chamar o Adiel para a gente vir aqui, porque nós vamos conversar com o pessoal que está se refrescando numa sorveteria que fica do outro lado da rua. O palco principal de Aruanã fica bem ali, olha para você ver. Está bem pertinho de onde nós estamos aqui agora e nós estamos nesta praça, onde o fluxo deve aumentar, como eu disse, a partir desta quarta-feira. Vamos chegar ali, o pessoal está tomando sorvete, está se refrescando, porque o calor aqui realmente é intenso, viu? Deixa eu conversar aqui. Muito boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem. É da onde? Caldas Novas. Chegou aqui que dia? Hoje. Chegou hoje e vai ficar até quando? Até sexta-feira. Está aqui tomando um sorvete, sorvete o quê, hein? De abacaxi. Abacaxi. O que você pretende fazer nessa temporada aqui, já que você vai ficar um bom tempo por aqui? Deixa eu sentar aqui, inclusive. Curtir a natureza, né? Tomar um banho de rio, ver os shows que vai ter no final de semana e curtir a família, amigos que também moram aqui. Dançar um forró? Não, não gosto de forró. Não gosta de dançar? Não. Estilo de musical? Eu gosto de ver mesmo. É? Não, todos estilos de música. É de Caldas Novas, água quente, aqui água fria, mas não faz diferença. Não, todo lugar é bom. Melhor. É. Com esse calor então, né? Eu estava aqui antes, Oluares, olha para você ver que situação. Ela estava tomando aqui, na verdade chupando um picolé. De cajá. De cajá. Agora é um picolé, um sorvete de abacaxi. Sorvete de abacaxi. E vai tomar outros ou não? Pretendo. O calor está intenso, né? Está intenso. Está até suando aqui. Vamos aproveitar, Oluares? Você quer um sorvete? Vem cá, vamos ver se o pessoal aqui arruma um sorvete para a gente. Oluares, você vai querer um sorvete de quê aí, hein? Eu vou pegar aqui e vou mandar aí para você. Vamos ver se chega ainda frio, né? Você vai querer um sorvete de quê? Tem várias opções aqui. Mostra para ele, Adiel. Olha só, tem de todo tipo, viu? Todo tipo. Tem picolé também, né, meu irmão? Como é que é? Tem picolé de brigadeiro, de chocolate, de frutas. Tem vários sabores aí, de picolé, de sorvete. O que você prefere, hein, Oluo? Você prefere um sorvete aqui? De qual sabor ou um picolé? Olha, pode ser. Dá para ser os dois? Pode ser os dois. Vamos mandar dois lá para o Oluares. Escolhe um aí bem, bem legal para ele. Vamos montar um aqui, Oluares. Ó, vou colocar um aqui. De casquinha é bom, né? Olha, vamos lá. Coloca um de flocos aqui para a gente, ó. O frio que está saindo aqui, gente, é maravilhoso desse freezer aqui. Pode ser de leite ninho também. E agora você escolhe um, Oluares? Qual que você prefere? Tem açaí, tem de chocolate? Eu sou bem metido. Coloca um passas ao rum aí, alguma coisa aí. Tem? Não vai ter, quer ver? Como é que é, Oluares? Passas ao rum. Tem? Pastas, tem a pastas aqui? Tem pastas ao rum aqui, ó. Tem lá. Vamos colocar um aqui para a gente mandar para o Oluares. Olha lá, tem ali. Nós vamos colocar mais um pedacinho para você. Aí você vai escolher agora a cobertura, Oluares. Vamos escolher a cobertura. Tem de chocolate, de morango. Caramelo. Caramelo. O que mais? Tem de limão também. Vamos lá, vamos montar aqui. Eu estou tomando aqui. Estou até invadindo já aqui, Oluares. Vamos lá. Pode ser de chocolate ou de morango? O que você prefere, Oluares? Você escolhe. Então eu vou escolher de chocolate. Posso colocar? Só não posso fazer uma bagunça aqui. Olha que delícia. Aí você pensa, Oluares, esse negócio chegando para você aí no estúdio. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um outro e esse aqui vai ficar para mim. Pode ser? Pode. Eu monto e te mando. Eu garanto que eu te mando. Manda pelo menos a foto, viu, Gabriel? Manda pelo menos a foto. Agora, depois de 310 quilômetros, só vai chegar aqui a água. Vê se está bom, Gabriel. Vê se está bom. Segura aqui para mim. Vamos ver se está bom. Segura o microfone aqui. Eu vou experimentar. Inclusive, eu coloquei tanta cauda que está até caindo aqui na mão. Mas está... Ó, vamos lá. Delicioso, viu, Oluares? Eu vou deixar com você aí e vou terminar de comer aqui o meu sorvete, chupar o meu sorvete da forma que for melhor, tá? Obrigado, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para o pessoal aí do sorvete. Boa demais, né? Pensei que não tivesse. Está chique, né? Passazão. Tem de tudo lá, ó. Um abraço, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Balanço Geral. Gabriel, que está em Aruanã, às margens do Rio Araguaia.